Ok pessoal, vamos Filha, não faça isso Valeu, espera aí Então, assim Era isso Aí Depois Assim Atenção aí Aí, depois você vai fazer filho Vem fazer aqui, vem fazer aqui no vídeo Vem Assim Assim Tá cheio É, eu Atenção É, eu É, eu não tô cheio É, eu pego justinho E Yeah Certo, tá cheio Boa He was safe Fio contigo Thank you Tchau, tchau